Bem-vindos mais uma vez. Hoje vou passar mais um exercício como tocar e como cantar. Se liga que o exercício hoje é muito bom. É uma variação de um exercício que eu já passei aqui antes e as pessoas gostaram muito. Quando eu coloquei esse exercício no meu canal, foi quando o canal começou a dar certo, começou a bombar e as pessoas começaram a me procurar para fazer aula de canto e de violão. Eu fiz daquele jeito e hoje vou fazer de outra forma diferente. Só que com os mesmos acordes. Três acordezinhos para a gente tocar e cantar. A batida é aquela que eu já ensinei várias vezes aqui. Agora o exercício que a gente vai fazer na boca vai exercitar bastante essa parte aqui da máscara. Quem tem problema de rinite, sinusite e essas coisas vai ajudar bastante porque ajuda a desbloquear isso aqui. Eu fiz muito na época que eu comecei a cantar. Por quê? Eu tinha o nariz entupido. Eu não conseguia cantar direito nem falar porque o nariz estava sempre assim. Esse lado estava sempre fechado. E esse tipo de exercício ajuda a descongestionar. O seu corpo está acostumado com moleza. Ele não está acostumado com movimento. Você que fica com o nariz entupido, congestionado toda hora e não consegue falar nem cantar por causa disso, é porque você não exercita. Se você exercitar uma hora, ele vai desbloquear. O que faz ele desbloquear é a gente usar, fazer o ar passar por dentro. No final vou passar mais um exercício simples de como o ar circular por dentro do seu nariz para você não estar aí respirando por a boca. E você vai ver que depois de um tempo a sua voz vai melhorar. Se inscreva no canal se não está inscrito. Deixe também o seu comentário. E agora vamos aprender a tocar e cantar ao mesmo tempo. Simbora para o vídeo. Olha só, usaremos o Ré maior. O Lá. E o Sol. O Sol, se alguma vez eu esqueci e vim para esse Sol aqui, e você não souber fazer, pode continuar nesse mesmo, não tem problema. Olha que é o mesmo som. Não é porque eu estou fazendo aqui que você tem que fazer. Faça o que você achar melhor. A batida, descendo e subindo. Se não souber, é só. Subi, desci. Subi, desci, subi, desci. Subi, desci, pausou. Subi, desci, subi, desci. A primeira subida, a primeira descida dá uma pausinha. Depois, o 3 e o 4, e o 5 e o 6 é colado no outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vem para o Lá, volta para o Ré. O Lá e algumas vezes o Sol. A palavra que a gente vai usar para forçar essa parte da nossa ressonância da máscara é a palavra Brain. Brain. B-R. Não é P. É B de bola. Se você confundir com P e estiver falando P, você tem problema de dicção. Aí tem que fazer exercícios para dicção, que eu também vou passar aqui. Já passei para alguns alunos pelo WhatsApp, mas vou passar aqui no futuro. B de bola. B-R-E-M. Brain. Fala assim, Brain. Brain. Você vai ver que o som vem para cá. Brain. Brain. Pode exagerar bastante. Não precisa falar assim. Brain. Brain. Aqui embaixo. É Brain e sentir aqui. E vamos para o Ré. Ré. Inspirado na mesma música que eu fiz antes. Antes eu fiz. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ao invés de fazer pa, 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 pa. Os Mã, 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 igual eu falei no vídeo anterior. Vamos fazer Brain. Entrando a batida do Ré. Brain. 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 Mais uma dica antes de continuar. Se você não consegue tocar, só me acompanha na voz, vai ouvindo aí e falando. Mas não vá cantar a música, perguntaram pra mim, se ainda gosta dela. Não cante a música, é bem. Você vai sentir, algumas pessoas vão sentir até queimando aqui, o ar passando e dando aquela queimada por dentro. Isso é o movimento, o movimento que a gente faz, que precisa pra circular, o ar precisa circular aqui dentro. Aqui tem um espaço enorme na nossa testa e aqui tem mais espaço por dentro também. Tá entendendo? Não é bloqueado igual você pensa. Quando o nariz da gente tá congestionado, é só aqui que inflama. Digamos que tem um círculo assim, ó, aqui dentro. Aqui tem um círculo assim, ó, aqui dentro. E a passagem é só isso aqui fininha. Olha o espaço que tem, é desse jeito o rosto da gente, ó. E aqui também tem, aqui em cima. Aí o que é que acontece? Por causa de alguma alergia, alguma coisa que você tem, isso aqui inflama. Aí isso cola, a mucosa do nariz, isso aqui cola e fecha a passagem. Aí o ar não entra. Aqui dentro fica cheio de muco. Que quando você tá com gripe, vira aquela coisa nojenta que quer sair. Aí isso aqui tá congestionado. Não sai pra cá, aquela coisa nojenta não sai. Pra não dizer o nome do catarro, né? Aquela coisa nojenta não sai pra cá. E aí aqui começa a doer. Começa a doer aqui, começa a doer aqui. O que é que você tem que fazer? Tem que fazer esse tipo de exercício que eu passo aqui. Pra ir descongestionando o ar, começar a passar. E você ter uma vida saudável sem estar com o seu nariz entupido. Pra você ter uma ideia, de vez em quando eu pego gripe aqui. Por causa da mudança clima. Esquenta e esfria, esquenta e esfria. Água gelada, refrigerante. Esses negócios que você sabe. Mas eu não fico mais com o nariz congestionado. Teve uma época na minha vida, há uns 15 anos atrás. Que toda noite eu tinha que ir pro hospital tomar uma injeção. O médico aplicava em mim. Porque isso aqui estava congestionado. Tampava e eu não conseguia respirar. Colocava o soro aqui, não descia. Quando eu levantava, o soro saía de dentro. Por quê? Porque estava tampado. Na hora que o médico aplicava a injeção, eu senti daquele estado. Tá! E se você tem rinite, sinusite, esses problemas respiratórios. É muito bom fazer isso. A não ser que você tenha um fenômeno chamado carne esponjosa. Que é uma carne que cresce aqui. E essa fica mais difícil de descongestionar. Aí é caso de cirurgia. Se for uma pequena alergia, uma coisa simples. Que uma hora está congestionada, outra hora está liberada. Você pode resolver com esses exercícios. Então vamos voltar para o bren. Bren, bren, bren. Exagera mesmo. Bren, 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 bren. Pode fazer até careta. Bren, bren. Bren, 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 bren. Bren, 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 bren. Bren, 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 bren. Brim, 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 brim. Brim, 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 aqui, ó. Você não vai falar assim direito, mas agora você tem que falar que é pro ar passar por dentro. Brim, 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 brim. O outro exercício que eu prometi para vocês Vou explicar agora como você vai fazer Para solucionar esse problema Não esqueça de vez em quando tomar um gole d'água Você vai tampar o seu nariz desse lado Você vai tampar o nariz desse lado E vai respirar Vai puxar o ar ao máximo Quando topar que você não conseguir puxar mais O que você vai fazer? Você vai tampar desse e soltar pelo outro Desse jeito aqui De um lado ou de outro que você escolher E vai puxar o ar O máximo Enquanto você conseguir até o final Quando topar que você não aguentar puxar mais Desse jeito aqui Tampa do outro lado E solta Devagar, não é de uma vez não Não é assim ó Porque aí você está suando o nariz Vai sair aquela meleca E se tiver saindo você faz o que? Vai lá a sua e volta a fazer Puxa Devagar Fechou Solta devagar De novo Depois O que você vai fazer? Você vai fazer do outro lado a mesma coisa A ideia é ficar puxando o ar por um lado e soltando pelo outro Vai dar uma zozeirinha Você vai perceber também que um lado é mais congestionado do que o outro Vai fazer um barulhinho e o outro não vai E são coisas do seu corpo que você ainda não conhece Mas que deve passar a conhecer Para poder ter o controle do seu corpo e da sua voz É muito importante você fazer O WhatsApp vai aparecer aí no final da tela Se inscreve no canal Deixe o like e o comentário E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo